A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Nos seus olhos eu suponho Que o sol doirá no sol Vai, claridade do céu Minha rua é sem graça Mas quanto por ela passa Seu vento que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascata de luz Na rua uma moça d'água Espeja a minha má Transporta o céu Ao chão Tanto ao chão Da minha vida A minha alma como filha E o meu pobre coração Espejo da minha má Meus olhos são forças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu E ela é morte Não vale a pena Sônia A minha alma como filha É uma cascata de luz A minha alma como filha E ela é tão rica E ela é tão rica E ela é tão rica E ela é tão rica